Forças Armadas atuam nas áreas atingidas pelas fortes chuvas e deslizamentos em Salvador, na Bahia. E mais, termina amanhã o prazo para que escolas informem a frequência dos alunos que recebem o Bolsa Família. E ainda nesta edição. Brasil ganha mais quatro unidades de manejo e preservação na Floresta Nacional de Altamira, no Pará. Contratos de concessão foram assinados hoje. Inaugurado o polo automotivo na cidade pernambucana de Goiana. Expectativa é gerar até 9 mil empregos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um polo automotivo que vai produzir veículos para o mercado brasileiro e para exportação foi inaugurado hoje na cidade pernambucana de Goiana. Quatro mil funcionários já estão trabalhando na fábrica. A presidenta Dilma Rousseff visitou hoje as instalações. Goiana fica na divisa entre a Zona da Mata e o Agreste Pernambucano, a cerca de 62 quilômetros de Recife. Mesmo sendo uma cidade com quase 175 anos de história, a economia local ainda está ligada à cana-de-açúcar. Realidade que pode mudar com o polo automotivo da Jeep. A fábrica reúne no mesmo espaço alta tecnologia, pesquisa e conceitos inovadores de produção, como o Just in Time, que é a pronta entrega de peças e equipamentos para os veículos em 16 empresas que funcionam dentro do polo. Essa associação entre uma grande marca mundial e empresas fornecedoras no mesmo espaço permite que 70% dos componentes que entram na fabricação dos veículos tenham conteúdo nacional, percentual que deve aumentar para 80% nos próximos meses. Além do desenvolvimento da indústria nacional, o polo automotivo emprega 4 mil trabalhadores, sendo que a maior parte das vagas ocupadas é formada por mão de obra aqui do Nordeste e deve chegar a 9 mil trabalhadores quando a capacidade máxima do polo automotivo for atingida, que é de 250 mil veículos por ano. A Delma é um desses funcionários. Mudou a vida com o polo automotivo, passou por cursos de capacitação e agora instala equipamentos elétricos nos veículos. Mas até pouco tempo atrás, era catador de caranguejos nos mangues da região. Na vida da pesca, você só trabalha seis meses, porque seis meses é sol, seis meses é chuva. Quando chove, a gente não trabalha, tem semana que ganha, tem semana que ganha. E aqui, já é um trabalho, você sabe que é fixo, fazendo sol, chuva, você recebe o seu, para dar sustento à minha família. Gustavo também está aproveitando a oportunidade. Ele mora em Recife e está no terceiro ano de engenharia de produção. No polo automotivo, coordena equipes em busca de metas específicas, como o número de veículos produzidos por dia. Todo dia de manhã, a gente tem uma que a gente chama de pauta do bom dia, exatamente porque começa pela manhã, a gente tem uns dez minutos com aquele operador, com todos eles. A gente conversa com eles, vê qual é a situação que eles estão, se eles estão bem, se eles estão doentes, tem algum problema em casa, se eles estão prontos para trabalhar, quais são os seus medos e quais as metas que a gente tem que atingir naquele dia. A gente passa tudo para eles e acompanha durante todo aquele dia o nosso processo produtivo. O investimento total na fábrica da Jeep chegou a 10 bilhões de reais, sendo que mais de 60% desse valor foi financiado pelo governo federal. Acompanhada pelos presidentes do grupo Fiat Chrysler, companhias que fabricam os veículos no polo automotivo, a presidenta Dilma Rousseff visitou as linhas de produção e participou da inauguração da fábrica. A escolha de Goiânia decorre também de uma decisão clara do governo federal de ajuda e de suporte a uma política, como eu disse, de desenvolvimento regional. E permite que o povo de Pernambuco passe a ter aqui um polo industrial automotivo de imenso impacto para a geração de emprego e crescimento do Estado. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que todas as empresas são bem-vindas no Brasil. Nós também queremos ser, além de uma plataforma de produção, uma das principais bases de inovação da indústria automobilística mundial. É esse o sentido do programa Brasil Maior. Nós desejamos que as indústrias automobilísticas aqui instaladas e as que venham a se instalar desenvolvam novas peças, novos processos e novos automóveis. A presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda que a obra do Arco Metropolitano foi liberada pela Agência de Desenvolvimento Ambiental de Pernambuco e vai começar a ser licitada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A obra vai desafogar o trânsito e o escoamento de produtos pela BR-101, inclusive os veículos produzidos no polo automotivo de Goiânia. A rodovia corta o Nordeste e liga a região ao restante do país. O mercado de trabalho se mantém estável em março. É o que mostra a pesquisa do mensal de emprego do IBGE. No mês de março, 22 milhões e 800 mil pessoas tinham alguma ocupação nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, que são Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Ao todo, 11 milhões e 500 mil eram trabalhadores com carteira assinada no setor privado, número que permaneceu estável na comparação mês e ano. A pesquisa mensal de emprego também revela que a taxa de desocupação foi de 6,2%, taxa também considerada estável em relação a fevereiro deste ano. Em março, o rendimento médio dos trabalhadores foi de R$ 2.134,60, quando comparado a março de 2014, Recife teve alta no rendimento médio de 2,2%. Os sistemas ferroviários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, receberam quase R$ 253 milhões em investimentos no ano passado. Com isso, foi possível aumentar o número de passageiros em mais de 5% em relação a 2013, em capitais que usam trens da companhia. Os recursos estão sendo utilizados na renovação de linhas, construção e duplicação de pontes e na recuperação e modernização dos sistemas ferroviários, com troca de trilhos e reforma de estações. Cinco capitais foram beneficiadas, Recife, em Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte, João Pessoa, na Paraíba, Maceió, em Alagoas e Fortaleza, no Ceará. Os investimentos foram feitos por meio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, empresa ligada ao Ministério das Cidades. A operação dos cinco sistemas ferroviários operados pela CBTU permitiu o transporte, em 2014, de 181 milhões e 300 mil passageiros, com uma média de quase 595 mil por dia útil, 5,3% a mais do que o número de pessoas transportadas em 2013. Hoje, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reuniu com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para falar sobre a agenda do ajuste fiscal no Congresso Nacional. De acordo com o ministro, é natural que o governo e o parlamento conversem regularmente neste momento de discussões sobre as medidas de ajuste fiscal. Joaquim Levy disse ainda perceber uma estabilização das expectativas em relação à economia brasileira. Eu atribuo o avanço do ajuste, a expectativa de que ele se conclua de maneira positiva aqui na votação no Congresso, esse movimento incipiente de retomada de confiança na economia do Brasil. Se a gente fizer a coisa certa, a economia do Brasil tem tudo para ir bem, voltar a crescer, adquirir a confiança necessária para atrair investidores, inclusive para a infraestrutura e em todos os estados. O brasileiro Rodrigo Gularte, de 42 anos, foi fuzilado hoje na Indonésia. Ele estava preso por transporte de drogas. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Isabela Azevedo. Isabela, uma boa noite para você. O governo brasileiro se manifestou sobre a morte do brasileiro? Olá, Aline. O governo se manifestou sim. Boa noite a você, boa noite a todos. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou notas sobre a morte do brasileiro Rodrigo Gularte, morte que ocorreu por fuzilamento esta tarde lá na Indonésia. O texto diz que o governo brasileiro recebeu a notícia com profunda consternação e que a presidenta Dilma Rousseff já havia reiterado, por meio de carta, o apelo para que a pena fosse comutada, ou seja, trocada por uma pena mais branda, já que Rodrigo sofria de esquizofrenia. Ao longo dos 10 anos em que ele esteve preso, o governo brasileiro prestou assistência consular e acompanhou a situação jurídica dele, procurando, buscando alternativas legais para uma pena mais branda. Além dele, um outro brasileiro também foi condenado à morte por fuzilamento. Em janeiro deste ano, foi a vez de Marcos Asher, morto também pelo mesmo crime. Lá no Palácio do Itamaraty, o embaixador Sérgio Danese, ministro interino das Relações Exteriores, disse que o governo brasileiro se comunicou com o governo da Indonésia por pelo menos sete vezes, desde o início dos dois processos, seja por carta ou por ligações telefônicas. O ministro comentou como vai ficar a relação entre os dois países diante dessa notícia. Nós achamos que essa segunda execução constitui novamente um fato grave no âmbito das relações entre os dois países. São relações que nós, ambos os governos, haviam qualificado de estratégicas alguns anos atrás. São relações importantes, nós temos um comércio bilateral de cerca de 5 bilhões de dólares, mais ou menos, com um superávit para o Brasil. Mas, obviamente, o fato de que tantos apelos presidenciais e outras gestões do governo brasileiro tenham permanecido sem uma resposta satisfatória para nós da parte do governo da Indonésia, é algo que deve ser avaliado. Atualmente, não há nenhum outro brasileiro esperando a pena de morte em prisões da Indonésia. O governo brasileiro transmitiu sua solidariedade e seu pesar à família Gularte. Segundo o Palácio do Itamaraty, o corpo do brasileiro vai ser enterrado no Brasil. Aline. Isabela Azevedo com informações ao vivo do Palácio do Planalto. Muito obrigada, Isabela. O Brasil ganhou mais quatro unidades de manejo e preservação localizadas na Floresta Nacional de Altamira, no Pará. Elas vão ajudar no desenvolvimento econômico dos municípios de Altamira, Itaituba e Trairão. Os contratos de concessão foram assinados hoje. O potencial de produção é de 200 mil metros cúbicos de madeira legal e sustentável por ano, o que encheria 80 piscinas olímpicas. Para ajudar na preservação e conservação da Amazônia, foram criadas na Floresta Nacional de Altamira quatro unidades de manejo com 362 mil hectares, que vão beneficiar a população de três cidades do Pará, Altamira, Itaituba e Trairão. Com a assinatura dos novos contratos, a área de Florestas Públicas Federais, sob regime de concessão, aumentará em 75%, chegando a 842 mil hectares. Cerca de 900 empregos com carteira assinada devem ser gerados com essa ação. 80% desses novos empregos são para moradores da região. A exploração de madeira em Floresta Nacional, no caso na Amazônia, são as terras públicas, e você está mostrando como é que você pode manejar, e isso gera renda para a sociedade, emprego. Então essa concessão que nós assinamos hoje, a expectativa de renda dela, de negócio, é cerca de 80 milhões de reais ano, que corresponde a 3% do PIB dos três municípios ali no Pará. A concessão permite a empresas autorizadas a extrair produtos madeireiros, como a lenha, e também não madeireiros, como folhas, sementes e frutos. Os produtos que forem produzidos com esses materiais serão monitorados e fiscalizados. Para isso, o Ministério do Meio Ambiente usa ajuda da tecnologia. Segundo a ministra do Meio Ambiente, o objetivo é aliar cada vez mais a tecnologia com a fiscalização do desmatamento ilegal. Inauguramos aqui, a partir de 15 de maio, vai estar disponível na internet o sistema de rastreadibilidade dessa madeira. Rastreadibilidade eletrônica, e que desde o momento que você cuba a madeira, que você identifica a árvore, até ela chegar na serraria. E o uso que vai ser dado, por intermédio de um código de internet, você vai conseguir identificar aquela madeira, de onde ela veio, que árvore que ela veio, qual a origem. Ou seja, é uma rastreadibilidade que nós vamos colocar para todas as concessões florestais sob o domínio do governo federal. Isso é importante porque quebra a lógica da madeira ilegal. O contrato de concessão não permite acesso ao patrimônio genético, hídrico e nem à exploração de recursos minerais. A titularidade da terra continua sendo do governo federal. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, desembarcou hoje em Salvador para avaliar de perto a situação das áreas atingidas pelas chuvas. Ele sobrevoou a região e anunciou que as Forças Armadas vão ajudar na retirada de famílias dos locais em risco de deslizamentos. Foi uma determinação de todos nós, inclusive da presidenta que ligou hoje pela manhã, que todo o esforço fosse colocado à disposição do governo do estado e da prefeitura, inclusive com o exército, para que nós possamos imediatamente retirar essas famílias dessas áreas de risco. Para isso, nós estamos contando com o apoio da polícia militar, do exército brasileiro e da prefeitura de Salvador, no sentido de disponibilizar, primeiro, uma moradia para que essas famílias possam se mudar, sair da área de risco, que é iminente essa possibilidade, a permanecer a chuva aqui em Salvador, levá-las para uma outra área, que seja ou um abrigo que o município está colocando à disposição, ou eventualmente um aluguel social para aquelas famílias que queiram alugar um outro imóvel e mudar dessa região, bem como nós estamos aqui em tratativas finais com o exército, para que o exército possa apoiar o transporte da mudança dessas famílias ou a guarda da mudança. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff prestou solidariedade às famílias atingidas e disse que colocou à disposição do povo baiano, além das forças armadas, os ministérios. Salvador foi atingido por um temporal no início dessa semana. De acordo com a Defesa Civil da cidade, já são mais de 100 desabrigados e desalojados e 15 mortos. E amanhã o programa Bom Dia Ministro recebe o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas. Ele vai falar sobre a modernização dos seguros previdenciários. A entrevista é transmitida ao vivo das 8 às 9 horas da manhã pela TV NBR e via satélite pelo canal da Voz do Brasil. Termina amanhã o prazo para que as escolas informem ao Ministério da Educação a frequência escolar de fevereiro e março dos alunos que recebem o Bolsa Família. Manter crianças e jovens na escola é um dos compromissos assumidos pelas famílias beneficiárias do programa. O acompanhamento da frequência é feito a cada dois meses para quem tem entre 6 e 17 anos de idade. Os alunos de 6 a 15 anos devem frequentar pelo menos 85% das aulas e os que têm entre 16 e 17 anos, no mínimo, 75%. Os estudantes brasileiros têm mais uma oportunidade de ingressar em uma instituição portuguesa de educação superior. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, pode ser usado para entrar no Instituto Politécnico de Leiria, isso sem precisar fazer os exames locais. Esta é a quarta parceria com os Institutos Politécnicos de Portugal. Para melhorar o controle e a fiscalização do transporte de animais no país, o Ministério da Agricultura tornou mais rápido o sistema de transmissão das guias de trânsito animal eletrônicas para o Banco de Dados do governo. Confira na reportagem. A novidade é que a partir deste mês de abril, a transmissão dos dados da Guia de Trânsito Animal Eletrônica para a Plataforma de Gestão Agropecuária do Ministério da Agricultura passou a ser imediata, em tempo real. Antes, essa transmissão para o Banco de Dados era feita somente uma vez por dia. Essas informações são checadas em tempo real. Então, por exemplo, no trânsito de animais entre estados, essa autenticidade da guia de trânsito pode ser verificada online mesmo, o que traz credibilidade para o nosso sistema de defesa agropecuária. A plataforma abrange mais do que somente a guia. Então, a plataforma tem dados sobre o trânsito, ela tem dados sobre o rebanho, ela tem dados sobre todos os produtores rurais, todas as propriedades rurais. Além de melhorar a segurança no sistema de defesa agropecuária no país, a guia de trânsito animal eletrônica também traz vantagens para o produtor rural. Isso porque ele pode emitir o formulário de qualquer lugar pela internet, sem precisar se deslocar a um órgão de defesa para o preenchimento manual. Todas as espécies, exceto cães e gatos, precisam da guia para circular no país. A versão eletrônica, adotada desde 2011, é obrigatória para o transporte de um estado para o outro ou quando os animais são destinados para abate e inspeção federal. Você vê as vacinas dos animais, quando elas foram realizadas, se foram realizadas, o controle dos produtores também, tanto a origem quanto o destino, quando foi, a quantidade de animais que foi, sexo, idade, tudo separadinho individualmente. Caso de alguma epidemia de doença, a gente tem como fazer o rastreamento justamente de onde saiu, quanto tempo saiu, quanto tempo teve contato, justamente para isso. Este produtor rural de Formosa, em Goiás, transporta várias cargas de bovinos e ovinos por semana e sabe da importância da guia. Facilita demais, não tem espera, não tem nada. As guias de trânsito animal eletrônica podem ser acessadas nas páginas eletrônicas das Secretarias Estaduais de Agricultura. Em apenas quatro meses, o Programa Nacional de Controle da Dengue já utilizou mais de 8 milhões de reais dos quase 13 milhões de reais disponíveis. E o financiamento das ações de combate à doença chegou a mais de 1 bilhão de reais em 2015. Moradora do Gama, cidade a 40 quilômetros de Brasília, a aposentada Maria do Socorro Pereira sempre seguiu em sua casa todos os cuidados para evitar o mosquito da dengue. Mesmo assim, ela teve problemas quando seu neto Matheus foi hospitalizado com sintomas da doença depois de um fim de semana em uma chácara. Com isso, dona Maria faz questão de reforçar ainda mais as medidas de prevenção. É prevenir não deixar garrafa de boca para cima, não deixar pneu para se encher de água, com água, e nem deixar planta com água e nem água empoçada. Os agentes de saúde visitam as casas do bairro de dona Maria a cada dois ou três meses. São 10 mil inspeções por mês que protegem quase 200 mil pessoas. A coordenadora das ações de combate à doença destaca em que áreas os recursos destinados às atividades de controle e prevenção são aplicados. A gente recebe esses recursos em forma de insumos para realizar o trabalho de rotina, o rotineiro, que é a visita domiciliar, casa a casa, e para fazer ações educativas de combate, de mobilização da população. O financiamento das ações de combate à dengue registrou um aumento de quase 32% nos últimos quatro anos, passando de cerca de R$ 950 milhões em 2012 para mais de R$ 1 bilhão em 2015. E o investimento no Programa Específico de Combate à Doença também cresceu. Em apenas quatro meses, o Ministério da Saúde já investiu R$ 8,1 milhões dos R$ 13,7 milhões previstos no orçamento do Programa Nacional de Controle da Dengue para 2015. O valor representa um aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Coordenadora das Ações de Combate à Doença, mesmo com investimento nas ações de prevenção e controle, é preciso que a população faça a sua parte. Não tem como a gente estar fazendo a visita toda semana na casa do morador. Então, se o morador, durante esse período, que o agente não vier, não fizer também a sua parte, no controle de água parada, no controle desses focos, infelizmente a área que não era infestada pode ser infestada. E aí eu vou ter um maior número de mosquitos na região. Se tiver a inserção do vírus na área, a gente vai ter circulação viral e vai ter casos de dengue. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Música 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 O que é isso?